E aí rapaziada, essas peças são do pedido do Emerson, o 2386. Vão os seguintes itens, 62025, a descrição dessas peças em inglês no site. A gente mantém no inglês porque o manual do usuário vem em inglês. Isso facilita a identificação do item. Deixa eu separar as peças aqui, para você ver. Fica uma ruela em cima da outra e você pensa que tem uma só. Então, eu mantenho a descrição no idioma original. Justamente porque o manual do proprietário vem com a descrição nesse idioma. Então, não tem aquela coisa de traduzir e o usuário vai ficar confuso. Sem saber o que é o que, né? Pode até não entender o que está escrito, mas sabe que aquela peça é a mesma que está no manual porque a descrição é igual, né? Estou separando as peças no saquinho aqui porque, caso contrário, fica difícil visualizar. Então, está aqui o item 62025. São todas essas peças. Descrito como diferente é o shaft, spring, post, screw, washer, etc. Quer dizer, é um kit de arruelas... Passando uma mosca aqui, ó. Arruelas de metal, arruelas de outro material, porca, rolamento, mola, pino, eixo, bucha. São peças do sistema de transmissão de marchas do HSP Monster Truck. É o item 62025. Vai também 85,729. Isso aqui é clips para bolha. Está ok? E o item 600960P. São dois eixos cardan. Eixo cardan traseiro do HSP Monster Truck. Deixa eu separar um eixo do outro aqui. Aí. É o famoso Dog Bon. Em inglês, que é o... Osso de cachorro. Peças novas originais. Verificadas. Prontas para instalação e uso. Essas vão para Nova Veneciano. Espírito Santo. Pedics Comercial. Até a próxima, galera.